O vagueiro também bateu no zagueiro aí, o vagueiro já bateu, onde o goleiro tá? Dali é caixão, não tá nem rei na bola. É o goleiro do burro, sai da barrilha e sai pro outro canto, mano. Olha o que que o goleiro fica, olha o gol, olha aí, olha, é burrinho mesmo, né?